Oi, eu sou a Raquel E... Gente, nem sei mais como é que grava vídeo, mas tudo bem Hoje eu vou ensinar pra... É uma pessoa que pediu... Eu esqueci o nome dela Pera aí É... Ivy Girl Girl Ela pediu pra eu ensinar pra vocês como é que... Instala coisa no The Sims 3 Então eu vou lá Vamos lá, né? Eu fui aqui nesse site Que ele é muito bom, tem muita coisa boa Eu já baixei muita coisa dele Mas... É... Então, eu procurei uma coisa aí que eu queria baixar, né? Demorou um tempo Gente, eu sumi do canal Depois eu vou fazer um vídeo explicando por que, tá? Então... Pera Aqui tem duas opções Sim, File, Share Ou outra Eu apertei o Sim, File, Share Aí fica aparecendo essa propaganda chata, né? E você tem que esperar pra pular elas Não precisava ter fechado aquela página Que eu fechei ali agora, tá? Nem sei porque eu fechei, na verdade Aí aparece essa página E você aperta Download E vai aparecer lá embaixo, tá vendo? Então... Então... Você vai apertar E, gente... É... O meu gravador essa hora Deu um errinho Então eu comecei a gravar com o meu celular Então, gente... Vai abrir essa página E aí você aperta em Extrair Aí Extrair de novo E vai virar uma pasta Lá em Downloads Ali em Acesso Rápido, né? No meu Windows 10 Que tem desse jeito Downloads Aí você aperta na pasta Que tem o nome do negócio que você baixou, né? No caso ali, Wings É o nome do meu cabelo Então eu aperto Tem dois tipos de... De arquivo O Package E o... Esqueci... Como é que chama isso? Enfim Pra baixar o Package Que é o mais fácil Quer dizer É o menos demorado Mas quanto mais Package você tiver Mais o seu jogo pode agarrar O meu já deu vários erros Por causa do Package Eu tive que apagar vários Então evita, tá? Você vai copiar o arquivo Vai lá em Electronic Arts D-Sins 3 E vai na pasta Mods Se o seu jogo Não... Se você ainda não tiver A pasta Mods Eu vou deixar na descrição É um lugar onde você pode Baixar e colocar lá Porque o jogo não vem com pasta Mods Aí você vai... E você vai em Packages, né? Mods, Packages E colar lá e pronto Já vai estar no seu jogo A pasta que eu vou deixar aí embaixo Já vai ter tudo prontinho É, no caso eu apaguei o arquivo lá depois, né? Vai ter tudo prontinho Com Mods, Packages Tudo prontinho É só você colocar lá Na pasta Downloads É... Na pasta Downloads... Não, meu Deus Na pasta D-Sins 3 O outro tipo de arquivo É só você apertar duas vezes Que vai abrir o inicializador E aí é só esperar Que vai carregar no seu jogo Pelaquela... Por aquela telinha ali Depois de um tempo Vai aparecer o instalador Falando que já está concluído, né? Sucesso, pronto Aí você aperta em OK E pra você ver se o arquivo Tá mesmo no seu jogo Você vai em Conteúdo Instalado E procura lá Que se não tiver É só você fazer esse processo todo de novo Mas... Provavelmente vai estar Sempre está Mas é bom dar uma conferida, né? E se você quiser apagar Desinstalar o arquivo É só você apertar nele E apertar e desinstalar Que vai ser o mesmo processo Vai aparecer aquela telinha E aí é só esperar Que vai falar aqui Sucesso, concluído A sua desinstalação E aí, gente Eu tentei entrar no D-Sins Resource Não sei se é assim que fala Que... Tem muitos downloads lá Só que... Ele deu um errinho Né? No final de tudo Falou que... Ele estava com problema no site Enfim Mas... Eu só queria mostrar pra vocês Que quando você baixa Do D-Sins Resource Ele não vem com aquela pasta Que você tem que extrair Não sei o que Ele só vai aparecer lá embaixo Naquela barrinha Sabe onde ficou Quando a gente apertou Download Lá no começo? Lá embaixo Do Google Chrome Vai estar lá Onde ficam os downloads Que você faz Aí é só você apertar Que vai abrir o inicializador E vai fazer aquela mesma coisa Aquela telinha E falar que está pronto Só isso mesmo Que eu queria mostrar pra vocês Que isso é diferente Não tem aquelas pastas E tudo mais Então foi isso Espero que tenha ajudado vocês Se inscreve no canal Clique em gostei E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau